Estou vendo na varanda do Fábio um monte de gato folgado Olha, aqui deitadinho, Paçoquinha, Madalena, não, Mijão Oi Mijão, aê, opa lelê, Paçoquinha ali E quem mais está aqui? Zoreia Olha, gente, está tudo espatifado aqui, né? E aqui está Pili, Pili, sozinha comendo o final da refeição, né Pili? Que legal! Cadê o resto? Cadê Mingau? Cadê os outros gatos, hein, gente? Cadê Baconzitas? Ué, sumiu tudo também com um sol desses, aí ó, sol escaldante Olha lá, tudo na folga Quem veio para cá? Deixa eu ver o que tem aqui Não estou achando nem coelho, nem outros gatos Opa, Paçoca veio para cá, oi Paçoca Oi, o que você está fazendo aí? Procurando outra sombra? Aquela lá está lotada, Paçoca Hein? Paçoquinha Gente, ele não está afim de conversa, não Ó, Paçoca Ó, neném Cadê Baconzitas? Cadê o Bacon? Cadê? Gente, está faltando muito gato aqui Está comendo mato, hein? Ai, meu Deus Oi? Eita! Gente, depois eu volto Vou ver lá Eu acho que nasceu bebê da Baconzitas Opa, tchau, gente Até de noite De noite eu mostro Beijo, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau